Veja os momentos mais chibatas da 18ª rodada do Brasileirão. Teve lambança demais nessa rodada, Chicó. Nem o líder escapou. Teve umas furadas feias que só agota. Tem que começar com a entregada de um cuscuz com salsicha do Ceará contra o Havaí. Mas a maioria desses infectados são cagados, João. Porque conseguem salvar a bisonhada. Isso é hora de tu derrapar. Foi outro que deu sorte, mas foi por um cabelinho de sapo. E não para de aparecer os infectados. Foi no jogo dos Atléticos. Entregou o pastel com caldo de cana, mas o goleirão como um bode... Quero só saber quando esse povo vai aprender a não fazer lezeira. E esse gol perdido do Goiás? Por mais torto que seja o seu pé, nunca perca a fé. Onde foi que você ouviu isso? Não sei, só sei que foi assim. Mas o destaque do Urubu contra o Juventude foi Vitinho. Esse foi bizarro, depois da bola rotada pelo zagueiro. Vamos ver de novo, enquanto a gente fala da 1xbet, o maior site de apostas do mundo, que tem as melhores cotações e você aposta em tudo que é campeonato do mundo todo. Faça o cadastro, coloque o código e seja feliz, se puder. Link na descrição. Rapaz, se eu não soubesse que o Urubu tinha metido 4x0, eu ia dizer que foi 0x0. Também, João, o Juventude tá apanhando mais que o Whindersson contra o Popó. Tô bem na luta, se não morrer tá bom. Eita, goleirão, não era teu dia. Substituiu o Jandrei e fez pior. Ah, lazarento. E o que dizer dessa bizonhada do peixe contra o fogão? Mas o goleirão como um bode... Salvou o peixinho. Agora essa furada foi de lascar. E ele virou procurando a bola. Ah, infeliz. Scarpa fez um golaço, mas também mandou essa. A perna do homem foi bater na arena chiqueiro. Mas como no futebol às vezes tem umas trocas de gentileza, o jogador do coelho disse, vou fazer o fair play e vou botar pra fora. Eita, bocado de jogador barato. Mais do que um chocolate do fofão e um zorro. Vixe Maria, bem novinho, João. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem da 17ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.